Tudo bem? Oi gente, bom dia. O senhor tem agenda agora com quem, ministro? Vou dar um abraço pro presidente. Mas ele não tá aí, ele tá no Rio. Ah, ele foi pro Rio? Foi pro Rio. Ah, então vou lá no... Falar com o Pedro e com o Célio. E o senhor já tem data pra nomeação? Não, ainda não tem. Ainda não? Pra posse? Que eu saiba, ainda não. Ainda não? A expectativa é pra esse ano ainda, ministro? Espero que sim. O senhor já conseguiu conversar com... Ontem falei com o presidente Fux, expectativa esse ano ainda. O senhor ficou satisfeito com o resultado? Muito feliz. Era o que o senhor esperava? Sabia que ia ser difícil, mas que íamos vencer. Muito obrigado aí por tudo, pelo trabalho que você fez. Joia. Pela cobertura que você fez. Muito obrigado, ministro. Então o senhor vai falar aí com os assessores, né? Do presidente. Vou. O senhor já falou com ele por telefone? Sim, ontem mesmo. E ele parabenizou o senhor? Com certeza e tava muito feliz também. Joia, obrigada.